Música No lago tua mulher dança o palo forró Fica bebendo com os amigos e deixa a mulher que sou Se está sozinha, está olhando pra mim Eu vou na carência dela, meu amigo, por um fim No lago tua mulher dança o palo forró Fica bebendo com os amigos e deixa a mulher que sou Se está sozinha, está olhando pra mim Eu vou na carência dela, meu amigo, por um fim Você lá vê que ela não tirou de mim Desse jeito fica difícil pra mim O amor era é uma era bem É que não merece estar no lado de outra vacilão Depois não venha me chamar de cavalo E que ninguém não se lenta com mulher que nem E do lago tua mulher dança o palo forró Fica bebendo com os amigos e deixa a mulher só Se está sozinha, está olhando pra mim Eu vou na carência dela, meu amigo, por um fim Do lago tua mulher dança o palo forró Fica bebendo com os amigos e deixa a mulher que sou Se está sozinha, está olhando pra mim Eu vou na carência dela, meu amigo, por um fim Eu vou na carência dela, meu amigo, por um fim Eu vou na carência dela, meu amigo, por um fim Do lago tua mulher dança o palo forró Fica bebendo com os amigos e deixa a mulher só Se está sozinha, está olhando pra mim Eu vou na carência dela, meu amigo, por um fim Eu vou na carência dela, meu amigo, por um fim Eu vou na carência dela, meu amigo, por um fim Eu vou na carência dela, meu amigo, por um fim Eu vou na carência dela, meu amigo, por um fim Eu vou na carência dela, meu amigo, por um fim Eu vou na carência dela, meu amigo, por um fim Depois alguém vai me chamar de salário Que ninguém me mandou cimento pra mulher dele Um lado a outra a mulher Vai me sopar no forró, fica bebendo com os amigos Deixa a mulher só, deixa a sozinha Está olhando pra mim, eu vou na carícia dela, meu amigo, por um fim Um lado a outra a mulher Vai me sopar no forró, fica bebendo com os amigos Se está sozinha, está olhando pra mim Eu vou na carícia dela, meu amigo, por um fim Tem que aprender como tratar uma mulher Mas não é bem do jeito que você quer Tira meus ossos, vamos dar assistência Pode ficar tranquila, que chegou, eu vou continuar O bolo da casa não quer buchicho Pode dançar, mas sem dó O forró dele não é um lixo Pelo contrário, ainda é um bolo O suponeiro é caprichoso Pega seu fone e dá um repuxo O meu pé que é deboa e nos atomba Quem é lá puxo não entra Quem entra não é lá puxo Quem é lá puxo não entra Quem entra E a noite vem, 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 vem Uma casa, a noite, o olho Não tem jeito pra dançar Nós somos dois em casa A noite no pé da paleta Pega dela, puxo Pega ela, puxo Pega ela, puxo Pega ela, puxo Pega ela, puxo O mundo não luta, não é um poxijo Pode gozar, não é relar O golajeiro não é um lixo Pelo contrário, é que é um luxo O seu boneiro é caprichoso Pega a sua boneca, morre Puxo lá, vamos ver quem é teimoso E nos abruma, quer relar E relar, puxo, não entra Então não relar, puxo, não entra E a noite vem, 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 vai Não muda a casa, não tira o olho E eles te entram pra dançar Mas vamos dois em casar Hoje no pé da paz, eu te pego a relar Puxo, pega a relar 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 Quaste Demandia Com Au Ano Amor 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 Legenda por Sônia Ruberti